Música Fala turma, tudo bem? Estamos de volta aqui na Fogão de Casa e trouxemos uma receita hoje super especial muito fácil e prática para fazer e onde o ingrediente principal vai ser o nosso bacalhau bacalhau gados morrua, super especial e muito fácil de fazer, isso que é o mais importante qualquer um pode fazer, até o meu pai que não é um cozinheiro, faz um belo de um prato de um bacalhau então vamos com a gente que a gente vai tentar explicar bem certinho como é que faz para todo mundo acertar em casa Música Bom, agora já paramentado vou passar para vocês quais são os nossos ingredientes vocês vão ver que são poucos e todos fáceis de achar inclusive praticamente todos que a gente vai fazer hoje aqui a gente tem na Trapiche Pescados então você pode garantir ele nas nossas lojas começando então com uma das estrelas da casa nossa que é o nosso lombo de bacalhau lombo de bacalhau gados morrua é aquele bacalhau que solta em lascas, em pétalas é o bacalhau nobre quando se fala bacalhau esse nosso bacalhau ele já é dessalgado são lombos na faixa de 500 a 600 gramas serve tranquilamente, cada lombo serve tranquilamente duas pessoas então aqui hoje a gente vai fazer uma receita com dois lombos uma receita pensando em quatro pessoas que é um almoço familiar, certo? então o que mais ingredientes a gente vai usar? além do bacalhau cebola cebola eu já cortei ela em lâminas em fatias finas batata alho essa combinação cebola, batata e alho é a perfeição do bacalhau eles se conversam muito bem e a azeitona azapa tipo azapa que é essa azeitona aqui ó que se encontra também na nossa loja é uma azeitona que ela é mais macia ela é bem suculenta então vai trazer bastante sabor pro prato também principalmente pra quem gosta de azeitona e a gente vai dar um toque de sálvia também pra dar sálvia e tomilho pra dar um frescor páprica esse aqui é um toque que eu gosto de fazer no bacalhau eu uso uma páprica que vai trazer um dourado e bastante azeite de oliva esse azeite também a gente encontra na nossa loja então vamos pro primeiro passo da receita ó, então o primeiro passo da receita vamos trabalhar com a batata que é o ingrediente na receita que mais leva tempo de cozimento eu vou cortá-la em rodelas com casca mesmo não tem problema então é simples corta em rodelas aí de cerca de de um centímetro meio centímetro eu corto em rodelas mas se quiser cortar em no comprido ela também pode fica da forma que vocês preferirem ó, então aqui eu considerei uma batata por pessoa considerando que a gente vai fazer dois dois lombos, né tô considerando mais ou menos uma batata por pessoa até pra ficar uma montagem legal do prato claro, tudo depende do tamanho da batata né, a nossa batata é mais ou menos esse tamanho aqui que a gente tá usando então, como ainda vai ter um arroz pra acompanhar é uma quantidade suficiente tá qual que é o primeiro passo? a gente vai começar a cozinhar rapidinho a batata tá e antes, como é que a gente vai botar? fazer uma caminha de cebola no pirex então ó, vou botar aqui vou botar a batata tá porque aqui a cebola já vai soltar um pouco de suco do líquido, da água da cebola já vai começar a se misturar com a batata e depois aqui a gente vai fazer esse primeiro passo pra depois a gente vai entrar com o bacalhau agora aqui a gente vai temperar com sal uma pimenta do reino moída na hora eu já vou usar um pouco de páprica, tá pouca coisa que é ser picante mas ela vai começar a já pegar na batata e vai dar um dourado depois que vocês vão ver no resultado final fica bem bonito e já botar um pouquinho de azeite de oliva a gente vai misturar tudo e vai pro forno ó, então a batata já tá no forno dando uma assada nela, uma cozinhada claro que ela tá indo um pouco antes porque o tempo do cozimento do bacalhau é bem mais rápido da batata, tá então ela já tá dando, já tá acelerando ali vai ficar em torno ali por uns 20 minutinhos enquanto a gente continua aqui o nosso preparo então vamos preparar agora aqui uma outra etapa que é o alho e a cebola então com a frigideira já quente vamos botar bastante azeite de oliva que aqui a gente vai dar uma suada agora na cebola tá, na cebola e no alho e depois isso aqui tudo a gente vai misturar junto com o bacalhau e as batatas então bastante azeite, que é bastante cebola aqui eu botei 4 cebolas, tá considerando aí em torno de 2 cebolas por lombo cebola nunca é demais até porque ela diminui bastante tá, então aqui a gente vai dar uma boa mexida na cebola uma refogada nela, uma suada a gente daqui a pouco já entra com o alho o alho a gente vai colocar ele inteiro né, como tá aqui ó ó, vou botar já o alho aqui ó porque ele depois, quando eu estiver assando no forno ele vai dar tipo uma confitada então ele fica inteiro assim, mas ele fica bem macio e pra comer ele dá muito sabor, é muito gostoso tá e aqui pra agregar um frescor eu vou botar já um tomilho ele vai dando um sabor um perfume diferente e vamos agregar também umas folhas de sálvia que acho que combinam bem então aqui ó o perfume já tá levantando da sálvia tá do tomilho alho, cebola tá tudo se misturando então a gente já dá essa suada aqui porque a hora que a gente misturar com o bacalhau já vai tá mais encorpado o sabor ele vai tá mais com sabor mais apurado se quiser botar mais um azeite pode botar um azeitinho também uma receita muito de olho então não tem uma medida certa de cebola de alho é quanto vocês gostarem se eu adoro cebola bota cebola adoro alho coloca mais alho uma páprica também aqui na cebola pra dar um dourado depois o cheiro o cheiro disso aqui dessas ervas aqui ela solta um cheiro muito gostoso vale a pena dar essa essa refogada antes na cebola ó a cebola aqui tá pronta tá aqui a cebola tá pronta já aquecemos ela o alho já conseguimos soltar o que a gente queria delas agora é misturar ela com o nosso bacalhau e montar o prato no forno com as batatas ó então agora vamos fazer a preparação do bacalhau que praticamente é é a última etapa da nossa receita tá eu vou mostrar pra vocês como é como é bonito o lombo ó aqui ó esse bacalhau ele já tá descongelado tá eu descongelei ele hoje de manhã então hoje agora estamos de tarde que ele ficou descongelando na temperatura ambiente aí na água tá mas se tu tiver pressa pra fazer esse bacalhau tu pode fazer ele mesmo é forçar um descongelamento em água mesmo que não tem problema tá até porque o bacalhau a salga dele é feita em água tá então não tem problema nenhum ó dois lombos lindos e aqui a gente consegue ver ó as linhas das das pétalas dele tá vendo ó isso aqui vão soltar as pétalas do bacalhau ó então aqui ó vamos lidar agora com o bacalhau tá esse bacalhau como ele é dessalgado normalmente o bacalhau dessalgado ele tem um teorzinho de sal um resíduo de sal o que é bom que muitas vezes tu não precisa nem salgar o bacalhau e nem tirar mais o sal dele já tá pronto pra consumo só pra assar mas pra na dúvida a gente vai arrancar um pedacinho dele aqui ó ó eu vou experimentar ó ele tá ele tá bem sem sal tá eu vou dar uma pitada de sal nele pra dar uma correção não tem problema e eu vou botar também agora a páprica e o azeite de oliva que isso aqui vai dar aquela dourada no bacalhau assando ali no forno tá vou mostrar pra vocês e agora o azeite de oliva pronto é isso aqui processo bem simples agora é montar o prato e deixar que o forno faça o seu trabalho ó então nossas batatas já assaram por seus cerca de 20 minutos vamos tirar ela aqui ó já tá pronta pra se abraçar com o bacalhau agora vamos pra montagem do prato né vamos abrir aqui um espaço pra entrada do bacalhau depois a gente faz a montagem final então o lombo do bacalhau vem aqui o outro ó que lindo importante ó trabalhar com o pirex um pouco alto tá porque o bacalhau o lombo é alto a batata ela vai vai preencher bastante o prato né e agora vamos colocar a cebola que já tá aqui ó foi aquela suada que a gente deu na cebola tá aqui tudo prontinho pra gente entrar com ela no prato também pode deixar as ervas junto não tem problema tá o negócio misturar bem ó e é isso simples rápido tá e agora o gran finale que é bastante azeite e as nossas azeitonas é isso agora vai pro forno e daqui a pouco a gente mostra o resultado pra vocês então nosso bacalhau a gente está prontíssimo após uns 40 minutos de forno o bacalhau tá lindo a páprica como desse dourado né batatas e cebolas todas numa harmonia só e como é que a gente vê que ele tá pronto a gente pode puxar o espinhaço dele aqui ó ó a espinha do meio sai inteirinha ó do outro também ó ou seja a espinha tá descolando da carne significa que o bacalhau tá pronto pra pra consumo agora vem a parte boa agora é servir é compartilhar com a família é compartilhar com os amigos um momento delicioso de sentar numa mesa bater um bom papo acompanhado claro sempre de um bom vinho branco pra acompanhar um bacalhau um bom apetite a todos compartilhe felicidade cozinha em casa cozinha com a família e vocês vão ver que o resultado é excelente viva a gente vai lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto